Ahn, desfogou diga, bre... Max... Ele pegou os pantalones, ainda não se engança. Ele não se engança. Obrigado. 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 Boa! 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 Obrigado. 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 O que? Ubrote, mili! O que? O que? Que lopta? Não se lembra como é o lopta. Como é o lopta? Deus te verá se derrindo... Vamos lá. Vamos dar uma vaga. É o lopta. É o lopta. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL